Olá, queridos alunos, oitavo ano, Colégio Novo Horizonte, hoje 27 de 5 de 2020, nosso primeiro vídeo aula para essa turma, revisando a aula anterior, onde nós trabalhamos a moral e a ética, então agora vamos desmiuçar um pouco, detalhar um pouco sobre essa questão da moral e da ética. Então, de maneira que neste capítulo, nós queremos fazer uma reflexão sobre a construção da ética nas diferentes culturas, como é que se dava essa ética nas diferentes culturas, da Grécia até aos nossos tempos atuais, com algumas visões críticas em relação aos acontecimentos atuais. E essa multiplicidade da moral, a questão dos sentidos e como agir nos tempos atuais. E lembrando que essas discussões da ética e da moral, elas passam por essa importância da reflexão filosófica, porque justamente nesse pensamento filosófico, a filosofia vai nos dar uma abertura melhor, dentro de uma reflexão mais lógica e nos possibilita um debate mais amplo sobre a ética e sobre a moral. Então, o que nós queremos na sociedade atual é que seja construído verdadeiramente uma moral, mas uma moral onde se respeite as diversidades culturais, uma moral onde em todos os campos profissionais ela possa ser aplicada de forma prática. Não essa moral, nem essa ética, só numa visão teórica, mas que possamos dar ênfase a isto e que na prática isso venha a acontecer. Então, esse é o intenso debate que nós vamos estar discutindo aqui, dentro da visão filosófica, ver realmente qual é o verdadeiro sentido da moral, qual é o verdadeiro sentido da ética. E quando se fala de moral e ética, nos vem logo à mente o ser humano, o ser humano com seus códigos, que nós vamos chamar de códigos morais. E quando eu falo desse ser humano, eu não estou falando só do homem em si, mas eu quero saber como é que esse homem se relaciona na sociedade. A filosofia quer saber como é que se dá essa relação do homem na sociedade, ou seja, a vida em sociedade do homem, a vida em sociedade, a relação desse homem dentro da sociedade. E a sociedade, nós temos coisas que acontecem no dia a dia, algumas coisas complexas, entretanto, muitas coisas ricas. A vida na sociedade é uma vida rica, entretanto, essa mesma vida na sociedade é complexa. Por que complexa? Porque tem alguns aspectos sociais que fojam a nossa compreensão, que fojam o nosso entendimento. Mas, para a gente tentar buscar essa compreensão, nós precisamos saber como é que está a nossa convivência diária e com quem convivemos na sociedade. Como está essa convivência diária e com quem nós estamos convivendo na sociedade. Convivemos com pessoas, obviamente, porque nós estamos numa cidade, estamos numa pós, e na cidade tem pessoas, tem tecnologia, tem desenvolvimento, assim como também tem algumas sociedades que não avançam em termos de tecnologia, não avançam em termos de conhecimento. E aí nós temos pessoas, que tipo de pessoa? Pessoas que pensam diferente. Nós não vamos encontrar ninguém que pense igual a todos. O que se encontra aí é dentro de uma ampla discussão, uma compreensão, um entendimento, um acordo voltado para o interesse coletivo. Isso pode acontecer, sim. Numa discussão, aquele que, de fato, seja melhor para o convívio de todos em um ambiente social, então se pode entrar em acordo. Aí a gente pode unir os pensamentos. São pensamentos diferentes, mas que pode acontecer um resultado comum dentro de um entendimento. Então nós temos pessoas diferentes, nós temos pessoas que pensam diferente, e temos pessoas que agem de forma diferente de cada um de nós. E pessoas que vivem diferente de nós. Então pessoas que pensam diferente, pessoas que agem diferente de nós, e pessoas que vivem diferente de nós. Então essa é a nossa convivência diária na sociedade. Então como organizar todos esses termos aqui? Como a gente organizar esses termos? Esses termos dessa convivência diferente, de com pessoa diferente? Precisamos, então, de voltar o nosso pensamento às ideias, observar os valores, as ideias de cada um, os valores de cada um, e ver se esses valores, essas ideias, elas objetivam um pensamento comum. Embora a gente saiba que o pensamento não é comum, o pensamento distancia do outro. Mas se pode entrar em acordo para desfrutar de um pensamento comum. É claro que isso aí, esse tipo de pensamento, esse tipo de comportamento, no decorrer da história, cada sociedade tratou de organizar seus parâmetros. Cada sociedade, não existe uma sociedade igual a outra. Existe sociedade com parâmetros diferentes, com padrões diferentes, com parâmetros diferentes. Esses parâmetros que nós estamos tratando, nós vamos chamar primeiro de parâmetros comportamentais. Como é que é o nosso comportamento? Como é que é o comportamento? O que a filosofia pensa sobre o comportamento do homem na sociedade? A partir desse comportamento, então, nós vamos ter também aquilo que chamamos de convivência. Então, esse comportamento, juntamente com a convivência, a sua convivência dentro de uma sociedade, daí vai originar, então, os valores chamados de valores morais. A junção do comportamento, desse padrão, desse parâmetro, comportamento, mais a convivência na sociedade, isso vai gerar, vai dar origem aos valores morais, que é o que se vislumbra. O pensamento voltado para os valores éticos e valores morais. Qual é o nosso entendimento em relação a isso, nessa visão filosófica? Cada época apresenta alguns desafios. Cada época com seus valores e cada época apresenta seus desafios para os homens de seu tempo. Os homens de seu tempo. E em cada sociedade precisa se articular e juntos buscar uma saída para esses problemas. Então, toda sociedade tem seus problemas, toda sociedade tem lá suas dificuldades de convivência e de obediência a determinados padrões. Então, essa dificuldade, essa busca de alternativa é o grande tema de nosso cotidiano atualmente. A sociedade com seus conflitos, com seus problemas sociais, então, gera que abre um leque de discussão sobre o cotidiano atual e como nós estamos convivendo nessa sociedade, com que tipo de pessoas nós estamos convivendo. E quando se fala nessa sociedade, nesse cotidiano, nós estamos falando como é que eu estou me relacionando com esse mundo da tecnologia. Será que todas as pessoas estão tendo acesso a essa tecnologia, a esses avanços tecnológicos, com tantas discussões, o avanço da cibernética, o avanço da internet, a hipercoronatividade, o avanço dessa internet, qual é a capacidade, a rapidez das informações. São tantas coisas que, de forma tão rápida e sistemática acontecem, que, às vezes, se torna difícil de você desenvolver um raciocínio mais lógico sobre esses acontecimentos. Então, são muitas questões sobre a privacidade, muitas coisas da sua privacidade é jogada na internet e isso tem consequências, isso tem consequências, de certa forma. Uma das consequências, se tratando da cibernética, são as postagens permeadas de agressões verbais. Nós estamos acompanhando por esses dias esse debate de alguns parlamentares, discutindo, jogando no ventilador muitas baixarias, muitas coisas ridículas. Então, a internet tem uma velocidade realmente fora de série. E muito daquilo que deveria ser moral e ética está sendo manipulado, está sendo jogado aí no vento, um desrespeito total a todas as pessoas. Então, muitas discussões têm sido feitas, mas se foge um pouco disso. E aí nós vamos deixar para discutirmos um pouco mais aqui no outro vídeo sobre a moral e a criação humana. Vamos tratar da moral e a criação humana no próximo vídeo. Espero que vocês possam ter compreendido esse primeiro momento e vamos para o próximo vídeo que trataremos sobre a moral e a criação humana.